Uma festa do tamanho do Inter. Assim, o consulado de Caxias do Sul comemorou os 104 anos do campeão de tudo. O local foi totalmente tomado por torcedores, dirigentes colorados, ex-atletas do clube, autoridades e funcionários do Inter. O salão foi enfeitado da melhor maneira, com as cores do campeão de tudo. Nos telões espalhados pelo local, vídeos mostravam momentos históricos do Colorado. Tudo preparado com muito carinho pelo consulado local. Esse evento aqui, ele exigiu muito de cada um, né? Foram 30 dias incansáveis, assim, família e confusão e tal. Mas foi muito bacana e cada um teve uma atividade. A gente se organizou reuniões diárias para conseguir chegar nesse evento e fazer que tudo isso fosse... Ficasse bonito como ficou e a presença de todos. O primeiro vice-presidente do Inter, Marcelo Medeiros, falou da importância da cidade de Caxias do Sul para o Internacional. A Caxias do Sul tem uma importância especial e fundamental esse ano de 2013 na nossa vida, na nossa história. É uma cidade, é uma comunidade que está nos acolhendo com carinho, com um apoio espetacular. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui. Nós optamos pelo estádio do Centenário para fazer a nossa casa nesse ano de 2013. E hoje estamos aqui comemorando 104 anos do nosso querido e glorioso Esporte Clube Internacional, com essa comunidade serrana, já que tem colorados de toda a região da Serra. E é um prazer estar aqui comemorando com todos eles. Para a segunda vice-presidente do clube, Diana de Oliveira, os consulados do interior diminuem a distância entre o Inter e seus torcedores. O consulado reúne não só o consulado de Caxias, mas consulado de outras regiões próximas. E é importante para o clube poder se firmar também no interior, sempre trazendo o sócio para o seu lado. E Caxias, numa situação especial, sócio mais ao lado ainda do clube, sendo que esse ano a gente utiliza o estádio como nossa casa na serra. O vice-presidente de comunicação social, Norberto Guimarães, acredita que a proximidade do Inter com os consulados é um ponto positivo. Foi a primeira vez que o Inter ajudou na organização da festa de aniversário do clube no interior do estado. É a primeira vez que o Internacional ajuda a organizar uma festa de aniversário fora de Porto Alegre. É a importância do interior do estado na questão do internacional, na questão dos sócios, na questão do crescimento do clube, na questão da cultura do clube. O Internacional só é grande hoje porque o Internacional tem o interior do estado a seu lado. E, na verdade, esse evento aqui organizado pelo consulado é um benefício que o Internacional está dando para esse pessoal do interior. O desejo do consul de Caxias, Reinaldo Rec, é de aumentar o número de sócios da cidade. Nós temos uma promessa lá no centenário de abrirmos um escritório lá no próprio centenário e um ônibus do Internacional, cada jogo que tiver, vir um dia antes para fazer novos associados. E Caxias já está com 2.600 e nós pretendemos atingir 4.000 sócios aqui. A banda Ataque Colorado animou a festa de aniversário do Inter na cidade de Caxias do Sul. Pepe Joy falou com exclusividade à TV Inter antes da apresentação da banda. A Ataque Colorado sempre presente nas festas consulares. É um prazer muito grande. A gente viaja pelo estado inteiro, pelos outros estados, sempre animando as festas. A gente quer estar na reinauguração do Beira Rio, é uma festa que a gente não pode perder, tá? Colorado tem que estar lá. E hoje aqui a gente está em Caxias, uma festa maravilhosa, cara. Comemorando os 104 anos do clube. Uma festa linda, muita gente, muito Colorado reunida. Daqui a pouco nós vamos subir no palco aqui. A gente quer estar na reinauguração do Beira Rio, é uma festa de aniversário do Beira Rio, é uma festa de aniversário do Beira Rio. A gente quer estar na reinauguração do Beira Rio, é uma festa de aniversário 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 do Beira Rio, é uma FIM! FIM! FIM!